Essa morena Essa menina Vai levando gota a gota Esse meu sangue de sangue está E qualquer dia Ela ainda vem pedir a posto Pra eu deixar a companhia Dos amigos que mais gostam E tem mais isso Estou cansado quando chego Faço extra no serviço Quero um pouco de sossego E não contente ela me acorda Reclamando Me despacha pro batente E fica em casa descansando E tem mais isso Estou cansado quando chego Faço extra no serviço Quero um pouco de sossego E não contente ela me acorda Reclamando Me despacha Tchau, tchau.